Oi, aqui é o Leonardo do Minuto da Terra. Hoje nós vamos revisitar 4 histórias sobre a ciência do tamanho. Por que as coisas grandes são grandes e as pequenas são pequenas? Afinal, pra mãe natureza, tamanho é documento. Primeiro, vamos descobrir qual é o maior organismo da Terra. Será mesmo que é a baleia azul? As baleias azuis são os maiores animais que já existiram na Terra. Elas podem pesar mais de 150 toneladas, ganhando até dos maiores dinossauros. Mas a baleia azul não é a maior coisa viva. Esse título vai para... bem, isso depende do que você entende por maior. O organismo mais alto pode ser uma sequoia da Califórnia, apelidada de Hyperion. Alcançando 115 metros de altura, essa gigante é mais alta do que a Estátua da Liberdade. O organismo mais extenso é um antigo fungo, que cobre uma incrível área de 965 hectares em uma floresta nacional do Oregon. Na base das árvores aparecem vários cachos de cogumelo do mel, que são os corpos de frutificação produzidos pelo fungo, já que este fica fora de vista. Imagine se macieiras crescessem sob a terra e apenas as maçãs fossem visíveis para nós. Isso é basicamente o que o fungo faz, exceto que ele espalha o seu micélio não só através do solo, mas também através das raízes e cascas das árvores na floresta, atacando-as e roubando seus nutrientes para continuar se espalhando. Entretanto, se estamos falando do organismo mais pesado já encontrado, esse prêmio vai para um panda gigante que vive em um planalto de Utah. Brincadeirinha. Ele vai para um único álamo chamado Pando, que pesa mais de 6 mil toneladas, o mesmo que 40 baleias azuis. Acontece que, se você for até ele, na Floresta Nacional de Fish Lake, você não verá um tronco de árvore gigante, mas sim uma floresta com várias árvores de tamanho normal. É que graças a testes genéticos foi descoberto que toda essa floresta de álamos, cobrindo 43 hectares de terra, é, na verdade, uma única colônia colonal, que cresceu a partir de uma única semente há muito tempo. Essa única árvore foi capaz de se espalhar tanto porque suas raízes enviaram brotos que cresceram, parecendo árvores individuais. Uma vez que todas as 47 mil árvores são parte do mesmo organismo, a floresta se comporta de uma forma um tanto incomum. Por exemplo, toda floresta passa por transições simultâneas do inverno para a primavera, e utiliza sua vasta rede de raízes para distribuir água e nutrientes das árvores que os têm em abundância para aquelas em necessidade. Por falar em água, se você incluir água quando estiver pesando todos esses organismos gigantes, o fungo do órgão pode pesar mais do que o pando. Mas, pelo menos em estudos florestais, o que importa é a massa produzida durante o crescimento, a massa seca. E considerando que os fungos são principalmente água, o pando ganha. Em todo caso, é provável que algumas das conexões abaixo da terra, sejam as raízes ou os micélios, tenham sido danificadas ao longo do tempo, reduzindo as proporções de ambos os casos, ainda que eles continuem enormes e geneticamente idênticos. De qualquer forma, por causa dos exaustivos testes necessários para reivindicar qual é o maior, o fungo e o álamo podem ao menos aspirar serem os maiores organismos vivos já encontrados. Afinal, pode ser que haja um monstro ainda maior bem abaixo dos nossos pés, apenas esperando para ser descoberto. Então é possível que o maior organismo do planeta ainda não tenha sido descoberto. E provavelmente não é um panda subterrâneo. Até porque os animais não acordam gigantes de um dia para o outro. Algo muito estranho precisa acontecer com eles, como os animais pré-históricos. Existem animais dos mais diversos tamanhos, mas geralmente, ao longo do tempo e evoluções, cada tipo de animal permanece mais ou menos do mesmo tamanho. De vez em quando, porém, alguma coisa maluca acontece que faz com que um animal fique realmente gigantesco. Pegue os insetos e outros artrópodes, por exemplo. Eles têm um corpo minúsculo em parte porque respiram através de seu exoesqueleto, e o oxigênio disponível consegue alcançar apenas uma certa distância até se esgotar. Se eles tivessem corpos maiores, o oxigênio não chegaria tão longe. Mas cerca de 300 milhões de anos atrás, o nível de oxigênio atmosférico da Terra batia recordes. Com mais oxigênio no ar, os corpos dos artrópodes podiam crescer muito mais, criando libélulas do tamanho de uma águia e piolhos de cobra do tamanho de um caiaque para duas pessoas. Os dinossauros, por outro lado, ficaram daquele tamanho todo sem qualquer ajuda externa. Mas chegou uma hora que eles atingiram o limite de tamanho devido à chamada lei do quadrado cubo. A força de um corpo é baseada na área transversal dos ossos e músculos, mas o peso é baseado em volume. Então, assim como duplicar a altura de um cubo faz com que sua área transversal fique quatro vezes maior, porém com volume oito vezes maior, quando um animal aumenta de tamanho ele fica mais forte, porém muito mais pesado. Evidências encontradas em fósseis sugerem que os dinossauros estavam perto de atingir um tamanho que seus corpos não aguentariam mais, quando passaram por um avanço evolutivo. Um sistema de bolsas e sacos de ar em seus esqueletos que permitiu que ficassem maiores sem aumentar seu peso, além de ganharem um longo, porém leve pescoço, o que deu acesso a uma enorme quantidade de folhas. Eventualmente, no entanto, um grupo de animais terrestres contornou o problema da lei do quadrado cubo ao voltar a morar na água, que faz todo aquele peso boiar. E já que esses animais possuíam pulmão, que permitia que eles respirassem um ar rico em oxigênio ao invés da água com seu estoque limitado, esses mamíferos cresceram quase duas vezes o tamanho dos maiores peixes da época. Mas essas criaturas, agora gigantes, simplesmente não tinham comida suficiente para ficar maiores do que isso. Então, alguns milhões de anos depois, mudanças nas correntes oceânicas trouxeram toneladas de nutrientes das profundezas, que alimentaram e aumentaram a quantidade de fitoplânctons, que por sua vez atraíram enormes concentrações de zooplâncton. Com essa nova dieta baseada em calorias sem fim, pulmões cheios de oxigênio e um corpo suportado pela água, a baleia azul rapidamente triplicou em tamanho, e elas se tornaram não apenas gigantescas, como os maiores animais que já viveram no planeta Terra. E isso sim é algo para espalhar por aí. A vida no oceano acontece de todos os tamanhos. E apesar do peixão render história, nós humanos precisamos dar valor aos pequenos. Qualquer pessoa que já foi pescar, provavelmente tem uma história sobre aquele que escapou. Era tão grande, você não faz ideia, foi por pouco. Mas na verdade, é bem importante que o peixe grande fuja, tanto para os peixes, quanto para os pescadores. Para a maioria das espécies pescadas, os pescadores, comerciais ou não, só podem manter os peixes que estiverem acima de um tamanho mínimo legal. A ideia por trás desse tipo de lei é proteger os peixes jovens, para que eles possam crescer o suficiente para se reproduzir pelo menos uma vez antes de se tornar o nosso jantar. Em teoria, isso significa sempre ter peixe para o jantar do dia seguinte. Com isso em mente, o parlamento inglês trouxe a discussão de proteger os peixes jovens, isto é, pequenos, já em 1376. E hoje isso é, para a pesca, um regulamento comum a nível mundial. O único problema é que não funciona. Em primeiro lugar, peixes maiores têm um maior e mais bem-sucedido número de descendentes. Isso porque eles produzem uma quantidade maior de ovos, que também são melhor abastecidos com alimento do que os ovos dos peixes menores. Portanto, remover os maiores indivíduos de determinada espécie faz diminuir e muito a capacidade da população se reabastecer. Em segundo lugar, se só removermos os peixes maiores, peixes que são pequenos para sua idade, e portanto menores quando se reproduzem, são mais propensos a viver tempo o suficiente para fazer bebês. Ou seja, peixes com um gene de tamanho pequeno permanecerão na água, onde vão se reproduzir e transmitir esses mesmos genes para as novas gerações, tornando os genes de peixe grande cada vez mais raros. Estamos basicamente fazendo uma criação de peixes menores, ainda que de forma não intencional. E isso tem consequências. Com a pesca seletiva, a massa corporal de um peixe grande caiu pela metade nos últimos 40 anos. Deixe-me dizer isso de novo. Peixes fortemente pescados têm agora metade do peso que costumavam ter. Um haddock de 6 anos de idade, por exemplo, pesa 40% do que pesava em 1970. Imagine só se um homem adulto pesasse 30 quilos. Claramente a pesca seletiva reflete menos e menores peixes na água, o que no mínimo sugere que esta não é a melhor maneira de manter o nosso abastecimento de peixes para as futuras gerações humanas. Existe, porém, uma nova ideia, chamada pesca equilibrada, pronta para salvar o dia. Nela, em vez de pegar apenas os peixes maiores, se pesca um número menor de peixes abrangendo diferentes tamanhos. Desse modo mantendo, obviamente, a quantidade e o tamanho dos peixes balanceados. A questão é que velhos hábitos custam a morrer. E a prática por limite de tamanho está profundamente enraizada no DNA da pesca. Mas, cedo ou tarde, teremos que aceitar que é bom deixar alguns dos grandes peixes fugirem. Pois talvez só eles possam mudar o curso da história. Já que o assunto é água e coisas pequenas, vamos falar sobre a chuva. Você sabe quantas moléculas de água são necessárias para criar uma gota? Dentro de cada gota de chuva existe alguma impureza, uma pitada de sal, um cisco de fuligem ou um grão de argila, que é absolutamente crucial para a existência dessa gota de chuva. Na verdade, sem esses pedaços microscópicos de sujeira, não existiria chuva, já que o vapor da água não consegue se condensar por si próprio. O que é um pouco estranho, já que as moléculas de água se adoram. Caso contrário, elas não se agarrariam umas às outras desse jeito. E no ar, as moléculas de água vaporizadas se esbarram e grudam o tempo todo. Mas elas também se separam o tempo todo, graças à energia do calor. Só quando o ar esfria o suficiente, também conhecido como ponto de orvalho, é que pequenos aglomerados de moléculas de água formam as gotas. Mas isso só acontece quando o aglomerado é grande o suficiente. Se for muito pequeno, a sua superfície é tão curvada que as moléculas do lado de fora não têm vizinhos o suficiente para se unir, o que as torna fáceis de quebrar essa corrente. Dessa maneira, o grupo como um todo tem mais chances de perder moléculas do que ganhar, mesmo abaixo do ponto de orvalho. O que significa que, até atingir um certo tamanho crítico, esse agrupamento tem mais chances de encolher do que crescer. Infelizmente, esse tamanho crítico é de 150 milhões de moléculas. E enquanto existem milhões de conjuntos de 5 moléculas com o volume do tamanho de uma bola de golfe abaixo do ponto de orvalho, as probabilidades são de que apenas um desses irá dobrar de tamanho. E você precisaria de uma bola de golfe maior que 16 milhões de quilômetros para encontrar apenas um agrupamento de 50 moléculas. O que basicamente significa que aglomerados de moléculas de água nunca atingem um tamanho crítico de 150 milhões por conta própria. Por sorte, elas não precisam disso. Basta usar algum dos milhares pequenos pedaços de terra que flutuam pela nossa atmosfera para condensarem e crescerem até formarem uma gota de água em uma nuvem de chuva. E, no fim, são esses pequenos pedaços de terra cercados de água que tornam possível a vida no nosso grande e pequeno pedaço de terra cercado de água. Esses foram alguns minutos da terra. Obrigado por assistir e até semana que vem!